Preta, preta, pretanil chegando novamente pra vocês. Rapaz, como tá tendo preta de noticiário, agora não é envolvendo futebol não. Pra quem não sabe, eu também não falo só de futebol. É porque o futebol é o charme, é a arte, muita gente gosta, a maioria gosta de futebol. Mas eu falo todos os esportes, é que eu sou bem, ah, bem democrático. Eu não fico só futebol, 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 futebol. Eu falo de tudo, golfe, surf, ainda não tenho vídeo de surf, de golfe. Mas se tiver alguma coisa interessante, eu falo vôlei, handbol, futebol de areia, futebol de salão. Agora aqui uma treta envolvendo Joana Maranhão, Filipe França. Estão se ofendendo nas redes sociais aí, ó. Trocam ofensa a pós-divigência sobre regra da CBDA. A ex-nadadora, finalista olímpica e nadador campeão mundial em 2011 protagonizam um climão daqueles nas redes sociais. Gente, cada nome feio que eu não posso falar aqui. Senão o YouTube cru, 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 cru no meu vídeo. Eu posso até escrever na descrição do vídeo, aqui embaixo. Mas o negócio é de ir pi pra cima. Outro lá é pi, tem a bivocão, pi, e tomar no pi. Haja suco de caju pra tanta apreciação entre esses dois, viu. O babado, como diz, tá grande, tá rolando legal, viu. Joana Maranhão e Filipe França, dois expoentes da natação brasileira. Eles nadam. Natação. Não é que não fazem nada. Ele nada. Mas não quer dizer que não faz nada. Ele nada porque nada. Deu pra entender. Trocam farpas. Ah, farpas, isso aqui é querer jogar água na fogueira. Trocam farpas no Twitter. Gente, o negócio aqui tá de bazuca pra cima, né. Nem de revólver espigada, nem de carabina. É bazuca .50, é de míssil balístico pra cima. Por quê? Discordando de decisão da CBDA. A CBDA, pra quem não sabe, é a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Ô, que sigla bonita. Nesta terça-feira, a CBDA Geral, realizada no Rio, a Confederação definiu que serão disputadas provas de 50 metros, estilos borboleta, peito e costas, que não fazem parte do programa dos Jogos Olímpicos em campeonatos brasileiros infantis de inverno e verão nesta temporada. A decisão é polêmica. Porque se entende que isso pode especializar precocemente atletas da categoria de base. Hum... Eu vou atacar. Vou contra-atacar. Tá aqui. Assim que foi divulgada a aprovação, Joana Maranhão, aquela nadador, acho que tem um braço mais forte que o meu, que se aposentou das piscinas na temporada passada, fez fortes críticas em sua conta no Twitter. Ela escreveu... Por decisão possível... Aliás, desculpa. Eu tô tão emocionado que até errei. Tô lendo e tô errando. De novo. Sem corte, sem edição. Pior decisão possível. Incentivo às provas não olímpicas e especialização precoce. Um dos nossos maiores problemas. Qual o país estimula isso na base? Nenhum. Escreveu a ex-atleta. Finalista olímpica dos 400 metros, medley, em Atenas, 2004. A publicação de Joana repercutiu e gerou alguns comentários. O campeão mundial dos 50 metros peito, que é uma prova não olímpica, em Xangai, em 2011, Felipe França discordou de uma das opiniões emitidas na sequência do que havia escrito na engenharadora. Ó, Lorde, todo mundo tem o direito de concordar, discordar. Você tem o direito de concordar com o que eu falo, de discordar com o que eu falo, de achar correto, escrevendo comentário. Ah, que vídeo ruim. Ah, não falou nada com nada. Ah, reportagem não é isso. Tá inventando. Você tem todo o direito de discordar. Mas eu acho que quando começa a partir para xingamento, pegar bazuca, pouco 50 e apontar na cabeça. Aí é demais, né? Aí já parte... Educação das pessoas. É aí que a gente vê como está a educação no nosso país, no nosso Brasil. É aí que a gente vê como está a educação dos nossos atletas, ex-atletas, a educação do Brasil. Muitas pessoas esquecem de cobrar a educação, mas agora a gente vê como está o nível de educação das pessoas. Ah, aí ele escreveu. Para isso, eles não têm resposta, né? Que pena. Acredito que precisa ter tudo sim. A maioria de medalhas mundiais são provas de 50 metros. Ao invés de ajudarem essas pessoas, abre parênteses, que criticam, só atrapalham. Afirmou em sua conta no Twitter. Felipe França, jogando duro. Aí pronto, aí começou, mandando um papo, pá pra cá, pá pra lá, divergência entre Joana e o França. E a troca de mensagem logo descambou. Só puxar nisso. Ofensas e acusações. A ensinaradora chamou o França de... Eu posso ler. Burro. E, ela falando, incapaz de desenvolver um raciocínio lógico. Falta de inteligência, falta de cultura, burro. Sobre o comentário que ele fez a respeito da postagem. Ela até escreveu aqui, ó. Ah, França, tu é tão burro que não entende que o método sumida tava concordando comigo. Tu é incapaz de desenvolver um raciocínio lógico. Quanto mais entender o que é bom para a natação a longo prazo. Tapas na cara do França. Felipe França. França emendou com menções a luta de Joana Maranhão sobre pedofilia e abuso sexual. Joana afirmou na década passada que sofreu assédio de um exclinador. Em seguida, ela xingou o nadador e lhe pediu para que não dirigisse mais a palavra. Não se dirija mais a palavra pra mim? Você não é digno de ter a mesma resposta? Você não é digno de honrar a sunga que usou uma vez para ganhar os 50 metros? Ou os 100 metros, sei lá. Você não é digno da depilação que faz para deixar o peito liso? E por aí vai, né? Descambou legal. Gente, tá aqui escrito, mas eu não posso ler. Se ler meu vídeo... Que... França vai tomar no... É lá mesmo que você tá pensando. É lá. É lá. Aquele local. Tu é um burro e é um filho da... De marca maior. Ó, ainda enalteceu ele ser filho da... Mas é de uma marca maior. Xuxa foi abusada na infância. Mas do que adianta perder empatia e compreensão de evangélico fundamentalista que mal sabe escrever português? Rapaz, o negócio aqui tá brabo. Eu já tô começando a suar aqui. Só em ler, viu? Não me dirige a palavra e vai a... Quase que eu falei. Me empolguei, quase que eu falei. Vai a MP. Não se inventa no meu trabalho. Gente, que é isso? Uma coisa é você... Sei lá. Passar no privado da pessoa uma mensagem dessa. Outra coisa é você postar no Twitter onde milhares, centenas de seguidores estão lendo aquilo. Aquele pá pra cá, pá pra lá, pá pra cá, pá pra cá, pá pra... Eu tô até emocionado. Eu tô suando. Tô suando. Só em ler aqui eu já tô sentindo o clima. Joana escreveu depois que deixaria de postar mensagem no Twitter. Não se antes referisse a França como... Acho que eu posso falar. Escroto. Tá aqui. Vou sair do Twitter. Por hoje. Só porque esse cidadão conseguiu me tirar do sério. Joana Maranhão falando. O que mais dói, o que mais machuca uma vítima de abuso sexual é ter que provar que realmente sofreu aquilo. Algumas vezes tem que explicar, detalhar, reviver. Escreveu Joana. Gente, o bicho tá pegando. Na net. Talvez se você acessar agora o Instagram, deve sair faísca, fagulha, sair fogo. É. Até menos... Deixa eu ver aqui que hora foi colocada essa reportagem. Essa reportagem é mais ou menos... Eu tô fazendo vídeo agora. Deve estar upando daqui a pouco. Daqui a pouco, quando vocês verem o vídeo. Desconte pelo menos umas sete horas. Que foi a hora que foi feita essa reportagem. Gente, tá sim o nível de atletas, ex-atletas, em redes sociais abertas, que qualquer criança lê. Seu filho, seu neto, seu sobrinho, sua família, sua esposa, seu marido. Acessando e lendo isso. É feio, né? Quer resolver? Passa um zap resumindo. Me espere ali na esquina, ó. É, pode pular e já era assim, né? Agora, em público, fica feio. E o pior é que daqui a pouco os dois estão saindo juntinhos nas fotos. Estão rindo. Estão comemorando alguma coisa. Mas é que é feio, é. Joana Maranhão, Felipe França. Vão retratar com o povo brasileiro. Aquele povo que vibrou por vocês. Você que tá me vendo aí, com certeza um dia já torceu pra Joana Maranhão. Pro Felipe França. E agora, tem que ler essas coisas na internet? Não é legal. Se retratem um com o outro. Se resolvam também, né? Tem que resolver. Mas sem ofensas. A ofensa não leva a nada. Ofensa sugere a violência. E violência pode escambar para morte, prisão. Não é legal. Fica aí a minha dica. Resolvam seus problemas internos. Mas não fique expondo a vida de vocês aí pela internet afora. Ok? Valeu, pessoal, pela paciência.